Música Gente, muito, muito boa tarde, Sanoar, mais uma vitrine, aprenda e faça! Hoje, um programa inteiro com ela, uma nova parceira aqui no programa, Érica Kawakami, que veio juntamente com essa parceiríssima Linhas Corrente, que eu já conheço há muitos anos, já trabalhei com eles, inclusive, mas com você é a primeira vez! Que prazer! Dá um abraço! Prazer meu! Ela falou assim, estou um bocado nervosa, eu falei, a hora que você chegar naquele estúdio com os meus meninos, com a Kika, o nervosismo faz assim, ó, frum! É isso mesmo! Não é? Gente, ela faz umas peças super bonitas, antes de falar o que ela vai ensinar, olha o presépio que tem aqui, todos eles, né, essas peças que estão aqui, menos o cachorrinho, obviamente, foram feitos com a linha Amigulove, né, Linhas Corrente, que a gente fala, puxa, pra fazer amigurumi é bárbaro, tem 53 cores, então tem uma gama de cores que você pode criar os mais diversos personagens, enfim, e nessa mesma linha, o fio, na verdade, Amigulove, você vai ensinar a fazer? Conta você, Érica! Eu vou ensinar a fazer essa árvore, que é como se fosse uma árvore de Natal, né? O intuito dela foi esse, com três tons de verde do Amigulove. Aqui embaixo, eu tenho um cone, você já comprou esse cone assim? Eu comprei, mas se você não tiver, você pode usar com aquele papel cartão, que você faz, risca uma circunferência e vai enrolando ele até virar um cone. Entendi. Pode ser também. Tá. E agora o que a gente vai aprender a fazer com você são as florzinhas, é isso? Isso, são dois modelos de flores, né? O modelo pequeno e o modelo maior. E as cores são lindas, é bacana isso, esse degradê que o Amigulove tem. Então, você pode criar uma árvore com os tons de verde, outras cores que vocês quiserem. Ou bem colorida, candy color, dá pra fazer uma infinidade. Preparada pra começar? Ah, só deixa eu falar mais uma coisinha, porque eu vou esquecer. Tem um outro fio da Linhas Corrente, que é a coisa mais querida. E ela fez, vocês sabem que eu sou cachorreira, né? Quem vai mostrar o cachorrinho? Aqui, Cezu, ó. Olha, gente, vocês não sabem que maciez que tem esse bonitão. Esse fio, quanto é você, Erika? É o Fast Fon Fon. Fast Fon Fon. Oh, meu Deus do céu, diz que ela fez em um dia. Essa é muito rápida, mulher. E aqui atrás também tem uma guirlanda que ela fez. O pop tá bom, mas eu programa inteiro com ela, então bora fazer árvore de Natal. Começar com as flores, né? Isso. Vamos lá. Nós vamos começar com o modelo pequenininho, tá? Tá. É muito simples a receita. Eu vou tirar aqui a cinta. Ele é feito com 15 correntinhas. A flor menorzinha. A flor menor. Então, é o nó corrediço. Eu tô usando a agulha número 3, tá? Tá. E nós vamos fazer 15 correntinhas. 15 correntinhas. 15 correntinhas. Aí, a partir da terceira, nós vamos fazer um aumento de ponto alto. Então, aqui, olha. O 1, 2, nesta correntinha aqui. Ponto alto é a laçadinha. Passo por dentro, tira dois, tira dois. O aumento são dois pontos no mesmo ponto de base. E aí, você vai fazer isso, essa repetição de dois pontos altos dentro do mesmo ponto de base, por oito vezes. Terminando, eu já peguei uma aqui mais no finalzinho, só pra mostrar. Então, eu fiz dois pontos em cada ponto de base, por oito vezes. Os últimos três pontos, ó, as últimas três correntinhas, o que eu vou mudar vai ser só isso aqui. Eu vou fazer um ponto alto duplo, que são duas laçadas. Mas a mesma coisa, olha. Agora, eu vou ficar com quatro laçadas. Eu tiro duas, tiro duas e tiro duas. Mas vai ser um aumento também. Então, os últimos três só que eu fiz o ponto alto duplo. O que eu vou fazer? Uma correntinha, vou aqui no meio, só pra descer, tá? Venho aqui no último ponto e faço um ponto baixíssimo. Então, a nossa minhoquinha tá pronta. E agora vai dar uma enroladinha, é isso? É, agora você só vai vir com um fio, ou um fio, uma agulha, né, de tapeceiro. E você só vai enrolar aqui com a mão, olha. Bem simples. Você vai girando aqui. Cheguei aqui embaixo. Eu só vou passar a agulha atravessando os pontos, né, as carreiras, na verdade. Então, são dois tamanhos de flores. A menor e a gente vai passar pra maior. Ó, isso. Essa daqui é a pequenininha. Pequenininha. Você só vai dar um nozinho aqui e ela já tá pronta. Antes de começar a maior, recado bacana chegando. Olá, tudo bem? Dizem que um sorriso vale mais do que mil palavras e essa é a mais pura verdade, né? Porém, quando nós estamos com o rosto manchado, a gente não tem muita vontade de sorrir, não, né, gente? Olha, ainda bem que hoje nós temos o Serum Facial Dermaface pra nos ajudar. Ele vai clarear as manchas de melasma, reduzir as manchas de melasma, uniformizar o tom da sua pele, deixar a sua pele maravilhosa. Ainda vai reduzir as rugas, as marcas de expressão, ainda vai fazer a prevenção. Se você realmente quer elevar a sua autoestima, precisa elevar a sua autoestima, tá aqui, ó, Serum Facial Dermaface. Gente, ligue no 0800-888-7070. Fala que tá assistindo aqui o programa que tem todas as facilidades no pagamento. Você paga parcelado em até 12 vezes sem juros. O frete é grátis pra todo o Brasil. Levou o kit com seis, que é um tratamento pra praticamente um ano, você ainda vai ganhar um mega desconto, vai pagar muito mais barato, e ainda vai ganhar uma linda semi-jóia folhada a ouro com pedra de zircone. Eu tô usando um dos modelos, mas nós temos um modelo mais lindo do que o outro, eu tenho certeza que você vai amar. Mas tem que ligar agora, 0800-888-7070. Bora fazer agora então com a Erika a florzinha maior. Então, vamos lá. A florzinha maior, deixa eu pegar uma clarinha aqui, ela fica mais fácil de ver. Ela também vai ser uma repetição, e nós começamos ela com 32 correntinhas. Fazendo de conta que eu já cheguei nas 32, eu volto a partir da segunda, então não da primeira, da segunda, e só vou fazer uma carreira de pontos baixos. Olha. Vai ser só isso. Pontos baixos. Terminei aqui o último. Eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho. Aí, esta correntinha, ela pertence a esse ponto. Então, você vai pular dois. Um, dois, um, dois. E no terceiro, você vem e faz um ponto baixo. E vai fazer essa repetição. Cheguei aqui no final. Tá vendo? Um, dois, o terceiro. Vou fazer um ponto baixo. Aí, eu subo. Peraí que agora me deu um branco. Ah. Eu viro o trabalho. Vou fazer um ponto baixo. A gente vai trabalhar agora dentro destes arquinhos, tá? Então, vai ser assim, olha. Um ponto baixo. Sete pontos altos. E vou finalizar com um ponto baixo. Vou iniciar o próximo arquinho. Vai ser sempre assim, dentro do arquinho. Um ponto baixo pra iniciar. Sete pontos altos. Pra ficar no meio. Que é o que vai fazer a curvinha. Uhum. E você vai repetir isso até o final. E agora, eu vou vir aqui, só nesse início. E vou fazer um ponto baixíssimo. Só pra finalizar a carreira. E agora, com uma outra florzinha, o que nós vamos fazer? Eu sempre inicio enrolando do lado que não tem arremate, tá? Tá. E assim, com a parte da frente voltada pra dentro. Aí, você só vai enrolar aqui. Só girar mesmo. Você vai ver que vai formar aqui. Como se fosse um degrauzinho. Uhum. E é nele que a gente vai costurar. Do mesmo jeito que costurou a menor. Da mesma forma que costurou a menor. Entendi. Passa quantas vezes, mais ou menos? Olha, eu passo assim, ó. Terminei ele aqui. Então, eu vou aqui. Passo reto. Né? Como se fosse daqui, ó. Passo reto. Não precisa passar muitas vezes, senão ele fica muito apertado. Aí, eu passo uma outra vez daqui. Mais ou menos, eu divido em seis partes. E passo pro outro lado. Aí, eu volto pra cá. Passo. Ele já travou. E eu só venho aqui só pra encontrar. Perfeito. Essas duas partes e deu um nó. E já tá pronto. Vamos pra montagem já, já. Aliás, tá até aqui na minha mão. Eu perguntei assim pra Erika, porque a gente observa tudo, né? Gente, tem um brilhinho aqui. Um brilhinho na estrela. Vou até levantar aqui assim, gente, ó. Você usou conta que linha é essa? É a DMC Diamond. A paixão das bordadeiras. É o sonho de consumo. E que dá pra colocar no crochê também. Tá aqui na minha mão. Ó, eu vou falar do Amigo Love, mas ó. Ó, você que borda e faz crochê. Olha isso, gente. As bordadeiras do mundo todo utilizam, não? Não, adoram. Adoram. Traz um luxo nas peças. Mas é de um bom gosto, ó. Espetáculo, né? Linhas corrente, tá bom? E o fio que hoje a nossa Erika, tão lindinha, tá fazendo a árvore de Natal, são os Amigo Loves. Gente, são 53 cores. Eu contei aqui na bancada, eu tenho 11 cores. Ou seja, faltam mais 42. É um mar de cores pra você criar personagens, dar os melhores efeitos, fazer as roupinhas, fazer bichinhos. Você enlouquece. E ele é um fio que a espessura dele é devido ao tex, né? Sim. O tex é aquela unidade de medida... Isso. De quanto até ele vai render? De peso por metragem. Aí é o seguinte, esse tex do Amigo Loves, ele é perfeito justamente porque vai render a beça. Você consegue ter mais lucro pra quem faz, por exemplo, amigurumis ou até mesmo outros trabalhos em crochê, porque ele rende muito mais. Ele tem a espessura perfeita e fora, assim, fácil de trabalhar. Ele é gostoso pra você trabalhar. As cores estão lindas. Ó, lembra que eu falei pra vocês que ela tá usando três tons de verde, mas tem outros. Esse aqui é um azul meio esverdeado, meio que piscina. Olha aqui os degradês que dá pra gente formar. Gente, com 11 novelos aqui, eu tô doida. Imagina você na sua casa, cada peça que faz. Sim. Porque isso que é bacana, quando você tem uma gama de cores, de repente você tá em casa criando seus personagens, criando até um cenário, né? Só que você quer determinar das cores. E se você não tem, não vai te atender aquilo que você sonhou com tanto carinho. Aqui isso não acontece. São linhas corrente que produzem esses fios de tanta qualidade. Ó, o Diamond também se encontra lá em linhas corrente. Ô, Cláudio, eu quero mais contatos. Eu quero mais informações. Você tá falando que são 53 cores. É, meu povo, vamos lá. Instagram, né? Hoje em dia, gente, Instagram é assim, a gente entra no Instagram das empresas e é aquele mar de informações, de tutoriais, de vídeos, falando mais sobre a espessura dos fios, quanto ele vai render, é incrível. Arroba linhas corrente no Instagram, tá bom? E linhas corrente ponto com ponto BR. Vamos pro intervalo, né não? Então, na volta, então, Erika, viu como foi tranquilinho? Você é ótima, muito calminha. Os orientais costumam ser muito calmos, né? Que lindinha. Na volta, então, você vai ensinar a gente a montar a árvore e acho que se der tempo a gente faz a estrelinha. Isso. Ou você conta como é que foi feita. Então, até já. Você é apaixonado por artesanato? Gosta de criar peças únicas e expressar sua criatividade? Então, você precisa conhecer a Center Funs Artesanato, a maior franquia de artesanato do país. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Center Funs Artesanato oferece todo o suporte que você precisa para se tornar um franqueado de sucesso. Desde a escolha do ponto ideal até o acompanhamento jurídico, estamos aqui para ajudar você em todas as etapas do processo. Nossa equipe de consultores de campo está pronta para orientar você e garantir que seu negócio prospere. Além disso, contamos com uma equipe de marketing dedicada que irá impulsionar a divulgação da sua franquia e atrair clientes para o seu negócio. E não para por aí. A Center Funs Artesanato possui sua própria distribuidora, garantindo um estoque completo e produtos de qualidade para abastecer a sua franquia. E o melhor de tudo, você pode alcançar uma rentabilidade de até 20% após a maturação do negócio. Se você está em busca de uma oportunidade de negócio sólida e lucrativa, a Center Funs Artesanato é a escolha certa para você. Acesse nosso site agora mesmo e descubra como fazer parte dessa grande família de empreendedores.